Bem, vou mostrar o primeiro famoso quem, pra quem tá em casa. Posso contar aqui, tá bem? Não, só ali. Gente, pra quem não enxerga. Não, peraí, faz o seguinte, ó. Todos vocês olhem pra mim. Olhem pra mim. Não olhem pra lá. Aí todo mundo olha junto, né? É, não olhem só pra mim. Por favor, vou mostrar primeiro pro povo de casa. Ah, tá bom. Tá, todo mundo ouvindo. Só pra quem tá em casa. Mostra o famoso quem pra quem tá em casa. Não olhem, Suyane. A Suyane é rápida. É, mostra aí. Esse é o famoso quem? O pessoal de casa tá assistindo agora. Esse é o famoso quem. Rapaz, tá difícil o famoso quem. Tá vendo? Mostrando pro pessoal de casa. Pro outro pessoal de casa, viu? Ok. Se lasquei. Agora, coloca aqui no telão. Esse é o famoso quem. Quem souber, já sai correndo e pega ali. Valendo um ponto. O que é isso, gente? Não, pera. Esse é o famoso quem? Valendo um ponto. Ai, meu Deus. Gente. Como assim? Dica número um. É uma pessoa popular. Muito conhecida. É uma pessoa popular. Enche a tela pro povo de casa, que eu já vi que eles não vão sentar de primeira. É. Esse é o famoso quem. Você de casa já sabe? Deleu, 869-9427-0505. É estranho. Esse é o famoso quem. Pra quem tá em casa, tá valendo 50 reais. No estúdio, tá valendo um ponto. Esse é o famoso quem. Conhecido a nível nacional? Uma boa pergunta. É... Ô, Alisson, o pessoal da produção tá falando aqui sobre o meu microfone. Dá um jeitinho aqui. Enquanto a galera participa. DDD86-99427-0505. Tá cedo pra dicas, né? Vou dar uma dica. Ele é muito conhecido como a piorina. Vai, Alisson. Parou! Parou, 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 parou. Foco nas meninas, foca nas meninas. É engraçado pra que essa... É porque é muito empolgante. A gente é muito competitivo. Demais. Eu vou virar um placar, eu vou mexer. Você estava brincando pelo microfone e você sendo a mesma equipe. Não, eu não era na correda bijuca. Ah, tá, entendi. Claro. Então conta. Coloca lá atrás o famoso quem. Ou então divide tela. Coloca lá atrás o famoso quem. Esse é o famoso quem valendo um ponto. Fale. Pode falar? Pode. Doutor Pessoa. Que? Sim. Nada a ver. Doutor Pessoa? Sim. Sim, sim. Prefeito, gente. A cara dele. Se vocês errarem o ponto é do time, do outro time. Estamos confiantes. Vocês têm certeza que é doutor Pessoa? Absoluta. Divide tela aí com elas. Deixa o famoso quem. Esse sorrisinho aí, esse bigode chinês. Do quadrado maior e elas do pequeno. Rapaz, eu não sei quem é o famoso quem, tá? Tá, mas a gente acha que é ele. Mas doutor Pessoa, vocês? É ele. Pra quem já tá assistindo a gente em outros estados, doutor Pessoa, o palpite delas é o prefeito de Terezina. O atual prefeito de Terezina. Será que vai empatar? Tomara. A Amanda e o Valdeluz estão felizes ali, vocês têm a certeza que não é. Já sabem que o ponto vai pra eles. E a sua resposta está... Na tela. Será que é? Cadê a divisão da tela com as meninas? Será que é? Vocês acham que é? Meu Deus, que demora. O Alisson, o Clayton, o Pontes. Vocês acham que é? Vocês juram que é? Vai logo. O Pontes acha que é? O Clayton acha que não. O Clayton acha que não é? Tá meio dividido aqui. Se for, eu vou ficar sobre ele. Vai logo. Porque eu não queria pensar nele. Olha as meninas segurando a bolha. Eu pareço nesse final de reality show. E o grande vencedor do Big Brother Brasil é? Pronto, tá aí, ó. Será que é? E a sua resposta está... Na tela. Meu Deus, é pra cagar. Olha a fogueira pra não se queimar. Será que é? Será que é? Será que é? Acertou. Eu não ia acertar nunca esse daí. Caraca. É, doutor Pessoa. Empatou! Agora aí. Meu Deus. As meninas foram guerreiras porque acertaram um dificílimo. Nossa. Muito bom. Eu não ia pensar nunca em doutor Pessoa. Quem foi que pensou primeiro? Foi você? Maiara. Cobertura de política, né, colega? Bem, empatou. Mas já temos o famoso quem? Ótimo. Vai. Vamos colocar o... Ah, não. Primeiro, olhem pra cá. Deixa eu mostrar primeiro o povo de casa. Pra quem tem casa assistindo o programa da tarde agora. Ah, ah, ah. Ah, ó. O pessoal falou que se quem errar vai pro pessoal de casa, tá? Ah, tá. Ok. É o pessoal de casa. É mais justo, né? Vira, vira, vira. Mostra pro pessoal de casa. Esse é o famoso quem? Valendo. Ah, esse tá fácil. Tá fácil? Não, olha, esse tá fácil. Tá valendo 50 reais pra quem tá em casa. Manda mensagem no WhatsApp. E um ponto pra quem tá aqui no estúdio, tá? Esse é o famoso quem? Tirou. Agora eu vou mostrar pra quem tá aqui no estúdio. Valendo um ponto. Esse é o famoso quem? Parou. Mayara pegou primeiro, foi. Meu Deus, eu bati cheio. Eu não sei. Tudo bem. Arrumou. Mayara Dias, valendo um ponto. Esse é o famoso quem? Gugu. Por que Gugu? Toca. É ele, gente. É muito ele. Tem certeza? Sim. E a sua resposta está na tela. Parece um hipixo. Vai, 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 vai. Será que é? Ih, é pegadinha. Vai logo. Não se mexeu. Vai logo. Não se mexeu. Suiânimo, leve pra cá. É ele, certeza. Cadê, meu povo? É ou não é? Não se mexeu, é eles. Óbvio. É óbvio. Aquele óbvio desconfiando. Aêêêêê! Muito bom! E o time Fogueira virou! A gente tá deixando elas virarem Pra no final a gente ganhar O time Fogueira virou! Atenção! A gente tá sendo bonzinho, né Mãe? É porque a gente gosta de ganhar de virada Querido! Eu tenho o PHD no famoso tempo Fogueira! O time Fogueira com 3 pontos O time Canabrava com 2 pontos Aqui no Canabrava Vamos virar! Vamos lá? Temos mais um famoso quente, todo mundo olhando pra cá Mais olhando pra cá Esse é o famoso quente 50 reais pra quem tá em casa Um ponto pra quem tá aqui no estúdio Na tela, olhando pra cá Ei Eu não acredito Tá fácil? Tá fácil, depende BND 869 9427 0505 Você sabe quem é? Tirou Rapaz, eu vou vir pra cá Eu quero ver essa porrada agora aqui Todo mundo aqui de perto, eu vou vir pra cá Olha o jeito que fica o Valdelúcio Olha o jeito que também tá Todo mundo com o pé engachado em cima Com os dois pés, pronto Esse é o famoso Esse é o famoso quente Vai aparecer aí O famoso quente valendo um ponto Opa, Valdelúcio Parou Tá muito na cara Tudo correu rápido É isso Valdelúcio Esse é o famoso quente valendo um ponto Nosso excelentíssimo governador do Piauí Rafael Fonteles Eita como baba, meu filho Tá bom Ei Se for o governador Rafael Fonteles Conheci ele pessoalmente ontem Fica aqui no meio, moço Ah é, meu Deus Conheci ele pessoalmente ontem Eu já sei que eu ganhei E aí eu já fico sentado Aumenta isso aqui, ó Eu conheci o governador ontem pessoalmente Gente finíssima Adorei de verdade Tenho uma memória de elefante, meu filho Verdade Eu vi o pessoal falando com ele Falando com ele Oi, eu vi o senhor Falando, ah eu lembro que te vi Lá na cidade de Tau Há dois anos atrás Eu falei, caraca O cara não lembra Um abraço ao governador Rafael Fonteles Parabéns pelo trabalho que o senhor faz aqui no nosso estado Desistir Valdando estar a meia hora tentando subir Não consegue não Eu tô aqui tentando Mas tudo bem O pessoal tá entendendo Será que é o governador Rafael Fonteles? Certeza Vem, vem Vocês acham? Bora aqui ficar no nosso Rapaz, eu gostei do Gil É Rafael Fonteles Eu gostei do Gil A gente vai ficar aqui que nem as meninas Invejosos 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 Mas vamos virar Vamos E a sua resposta está Na tela Será que é o governador? Será que é? Será que é? 3 empatou Ih, fogueira Empatou? Ah, é Empatou Sabe o que a gente tem virado Tá 3x3 Que é, querido Tem empatado mesmo É, vai ficar um gostinho ali até o finalzinho Time fogueira com 3 pontos Time canabrava com 3 pontos Está tudo empatado aqui no programa da tarde Tudo certo Tudo empate Rapaz, antes de continuar Ó, temos comidas típicas aqui Maravilhosas Esse aqui é o nosso bolo de milho Comida tradicionalíssima aqui no Nordeste do país Né, todo mundo ama Uma maravilha Temos aqui Esse aqui é o O que? O que você falou? Os pus baiano Os pus baiano Eu nunca tinha visto, sabia? É uma delícia Está muito bom, uma delícia E também esse bolo de paçoca que está Ó Hum, uma delícia O estúdio está uma delícia Aproveitar e agradecer A panificadora Que mandou para a gente Olha aí, ó Mandar um beijo aí para o Emerson Valeu, Emerson Obrigado pelo carinho Zero defesa Cadê o crédito aí Da panificadora Que enviou para a gente Essas delícias Hoje aqui no programa da tarde Vem daqui a pouco a gente volta para falar Quando tiver o crédito certinho, tá? Produção, tem quantos famosos quem ainda aí? Tem quantos ainda aí? Hum, o que que eu faço? O pessoal de... Eles estão acertando tudo O pessoal de casa não vai ganhar nada? Hã? Vamos fazer o seguinte Tem só mais um Esse vai ser para o pessoal de casa Pronto Esse Famoso quem? Oi? Não Esse é o famoso quem? É para o pessoal de casa Dn86699427 Já já começa a prova da mexiga É a que eu estou mais esperando Ah, vai ser muito bom Dn86699427 0505 Esse é o famoso quem? Na tela E rapaz Parecia uma apresentadora Coloca aqui no telô Uma apresentadora da casa Essa é a famosa quem? Essa é a famosa quem? Não, sem celular Não O gente por quê? Ah, espera aí Vou intervá-lo Essa é a famosa quem? Valendo Para quem está em casa 50 reais Algum palpite Algo palpite, time? É um palpite? Não Eu sei quem é Eu tenho um palpite Eu sei quem é Sabe quem é? Sei Então segura aí Vamos ligar para alguém agora Dn86699427 0505 Essa é a famosa Tem o cabelo ruivo? É a impressão minha Já sei quem é também Tem o cabelo ruivo Gente, pareceu com a Maia Veloso, né? Não é? A menina vai ser demitida Não, mas ele é maravilhoso Mas pareceu, olha Tem gente na linha? Tem gente na linha? Não Liga aí Dn86699427 0505 Essa é a famosa quem? Não vai mandar mensagem no grupo Essas pessoas Para o pessoal de casa Tu está com o telefone aí? Não Não É Amanda Não pode Não pode usar o telefone Segura aí Essa é a famosa quem? Por enquanto só Amanda Que falou que sabe Eu também sei Tem o palpite também? Tem E é o mesmo É o mesmo? Vocês dois? E você, time fogueira? Não faço ideia Nada? Nada Não sabe? Nossa Gente, está muito na cara assim Eu não estou vendo A Maia O ponto quase me bateu Aí o público de casa Pode pedir a nossa palpite Pode, pode A gente não vai revelar para elas não Porque aí se a gente acertar É Tem gente? Foi mal, amiga Dn86699427 0505 Essa é a famosa quem? Temos Temos Famosa? Ou famoso? É famoso, famosa É que eu estou achando que é mulher, né? Mas está bem feminina Está feminino Não é possível que ele seja uma mulher Realmente está parecendo muito maravilhoso É Mas eu acho que é uma mulher Eu acho Temos participação Alô, boa tarde Boa tarde Com o que eu falo? Com a Erika Erika, você fala da onde, minha linda? Porto Alegre Porto Alegre Obrigado pela audiência Você está com quem aí? Eu estou no momento sozinha Está com a gente Está com nós cinco aqui É, com vocês Bem, ó Você já sabe quem é Ou você quer o palpite de um dos times? Eu sei quem é Não quer palpite de ninguém? Não Estou bem Olha aí, ó Dispensado vocês, tá? Valendo 50 reais Essa é a famosa quem? 50 reais É o Zezé de Camargo É mesmo? Olha, era o nosso palpite meio E da Amanda também Gente Eu achei Eu queria ver de novo Será? Agora eu acho super que parece Super a cara do Zezé Não achei Será que é? Ó, se ela tivesse escolhido a ajuda de um dos times O time ganhava um ponto Se for Mas como ela não quis Arrasou, arrasou É o melhor decisão Meu Deus, gente E a sua resposta está Na tela Será que é? Será que é? Será que é o Zezé? Rapaz, será que Deve ser uma foto antiga, né? Aê! É o Zezé Parabéns Ganhou 50 reais Obrigado pela participação Tá bom, Melinda? Tchau Um beijo É hermosa, ela Um beijo Eita coisa boa Esse é o nosso programa na tarde Festa Junila Com as brincadeiras